Olá, amiga produtora, amiga produtora, voltamos aqui para a nossa análise do tempo, já aqui com a imagem de satélite, vamos identificar onde é que está a frente fria, né? Vamos ver aqui, olha aqui onde ela está, lá no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, está aqui nessa região, bastante nebulosidade aqui pelo Paraguai, o oeste do estado do Paraná, mas essas áreas aqui não é área de chuva, a chuva está mais concentrada nessa parte aqui, mais embaixo. A frente fria hoje deve focar chuva nessas regiões e amanhã seguir avançando, deslocamento indo cada vez mais para o oceano aqui, e a chuva deve chegar no Paraná, região de Guarapuava, mas isso aí deve acontecer lá por quinta, sexta-feira, e ela vai passar bem nessa porção aqui, pegar a metade leste do Paraná, digamos assim, sul de São Paulo. Vai acontecer mais para o final da semana. Vamos ver os nossos mapas, então? Olha aqui, esse aqui é o mapa acumulado de chuva para hoje, dia 10 de agosto, sexta-feira, mostrando que a maioria da chuva foi concentrada de fato aqui no Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina. Essa chuva já está fraca, só quando ela entrou aqui do Uruguai que ela veio com bastante potência, agora a gente está começando a perder a intensidade dela, tá? Então deve ter chuva aqui, mais ou menos aqui, região central do Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, 10, 15 milímetros, nas demais áreas a chuva é mais fraca ali, 5, 6 milímetros, nada muito importante. O restante do país inteiro, olha aqui, ó, predomínio de uma grande massa de ar seco, tem um pouco de condição de chuva lá no extremo norte do país, e um pouquinho de condição de chuva também no Rio Grande do Sul, Sergipe, Alagoas, o Rio Grande do Sul, a parte do eleitoral, a chuva é fraca. Esse é o cenário desenhado para hoje, então, terça-feira, vamos ver amanhã, quarta, dia 11 de agosto, olha aqui no sul, ó, a fria começa a subir já, então já tem chuva em boa parte de Santa Catarina, lá do oeste, Santa Catarina não chove, tem onde chameleco, chachim, aí no Rio Grande do Sul tem chuva, a chuva fica mais aqui, concentrada na metade leste, e mesmo assim, chuva fraca. Chuva forte só mais aqui na faixa litorânea de Santa Catarina, aqui, ó, no litoral sul, ó, 10, 15 milímetros. Nas outras áreas, ó, sul do Paraná, litoral de São Paulo, tem chance de chuva amanhã, mas a chuva fraca, tá? 5 milímetros no máximo. O restante do país, de novo, aquele mesmo cenário, ó, é estação seca, agora é época que não chove, então, toda essa grande área central aqui, ó, não tem chance de chuva. E lá no norte segue uma condição boa de chuva, já se espalhando, inclusive, a condição de idade de Pelo do Paranhão. Aqui no nordeste, ó, aqui, ó, Sergipe, Alagoa, segue também com uma condiçãozinha de chuva, uma chuva muito fraca. Só que para a feira. Agora vamos chegar na quinta-feira, dia 12, olha aqui, a gente começou a ganhar um pouco mais de, deu uma encorpada aqui, ó, porque começa a receber umidade também do oceano, e dar uma encorpadinha aqui em Santa Catarina, sul do Paraná, ó. Condições interessantes de precipitação, região, ó, mais no litoral do norte de Santa Catarina, metade norte de Santa Catarina aqui, olha essa área, ó, chuvas aqui podem chegar até 20 milímetros. É uma notícia interessante aqui para Santa Catarina, precipitação boa para quinta-feira. No mais, aqui em São Paulo, ó, condição de chuva no final de São Paulo, mas também nada muito importante. No restante do país, tempo seco. No Rio Grande do Sul, depois que a frente fria passa, os juízes já sabem, né, em costas frio, o tempo fica firme, o frio vem de novo. Nas outras áreas, tempo seco e umidade. Então, não tem muita mudança, tá, mas essa frente fria que a gente tem, que ela está passando lentamente aqui pelo sul, pode levar a umidade para o Paraná, então, o Paraná, o Guarapuá, para baixo, pode ser... Mas isso aí vai acontecer lá na quinta-feira, quinta-sexta, tá? Então, esse é o nosso cenário aí para os próximos três dias. Agora, a nossa cidade agrícola, a gente vai trazer um olhar de longo prazo lá para o nosso amigo Kaká. Ele está em Cidrolândia, ele pediu ontem lá no YouTube, várias pessoas pediram, e fui respondendo lá na própria conversa, mandando para o pessoal, né, à medida que... Claro, né, eu tenho as minhas atividades aqui, à medida que eu ia soltando um tempinho livre, eu ia respondendo para o pessoal. Então, fiquei muito feliz pela quantidade de interação, fico convite para hoje vocês também irem pedindo, e eu vou mandando aqui na medida do possível, tá? Então, hoje vai lá para o Kaká. O Kaká está em Cidrolândia, um pouquinho abaixo ali de Campo Grande. Vamos ver ali como é que fica? Então, ó, agosto o Kaká já tem uma condição interessante de chuva. Olha aqui, ó, 110 milímetros, na média é 75. Já um início de chuvas no mês de agosto, que é bastante interessante. Setembro, olha que interessante, 145 milímetros, outubro 139. Então, nota o seguinte, ó, já em agosto começa a ter chuva recorrente, é a tendência, tá? Começar a ter chuvas recorrentes, setembro, bom volume de chuva, outubro também, novembro, 198 milímetros, muito bom de chuva, ó. Então, a tendência é ter um quadrimestre aqui, bastante interessante em relação à precipitação. Em dezembro, começa a diminuir a chuva, mas isso aí a gente já vem falando, né, todo mundo, de todas as regiões do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, nas outras regiões todas, é esse cenário aqui, pessoal, ó. Em dezembro já começa a diminuir a chuva, então, a cidade de Rio Grande, ó, 124 milímetros, em dezembro de 192. Olha aqui a barrinha amarela aqui, Cacá, ó, o ano passado foi 124, então esse ano é a mesma previsão, tá? Muito semelhante ao ano passado, pode variar um pouquinho, mais um pouquinho para menos, mas é mais um pouquinho para o ano passado, pelo menos para dezembro, tá? E aqui o problema, ó, janeiro. Mato Grosso do Sul, Goiás, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Sul do Mato Grosso, todas essas regiões, é mais ou menos esse mesmo cenário, pessoal, aqui, ó, dezembro, diminuição de chuva, o janeiro bem mais seco, então, olha aqui, ó, 88 milímetros previstos para o mês de janeiro, a chuva, né, essa área aí, se tiver com soja, por exemplo, é a época que vai estar com flor, então, o querendo sair as flores, então, falta de precipitação pode causar abortamento, então, vamos, isso aqui, vai entrar na linha, a gente está com a expectativa da linha, mas ela pode vir mais fraca do que a gente está esperando, essa análise aqui, a gente considerando uma linha de um jeito, pode ser que ela venda para mais fraca, então, pode alterar essa situação para que isso de fato ocorra. Você que está em casa, comenta lá, manda sugestão, pede a sua cidade, como eu falei, entre uma atividade e outra, do trabalho, eu vou respondendo, vou mandando para você, sem problema nenhum, e amanhã eu escolho uma cidade, o pessoal pede, amanhã eu escolho uma, mas eu acho que amanhã eu vou ir para a Bahia, o pessoal da Bahia está pedindo, o pessoal do Nordeste está pedindo uma cidade, eu acho que a gente vai para a Bahia, então, mas você vai pedindo, eu vou respondendo lá na casa, certo? Um abração então, pessoal, até amanhã.